Podemos, então, construir o nosso modelo de Machine Learning. Eu estou resumindo cada uma das etapas em todo esse processo. Inclusive, para mim, está sendo um grande desafio, ok? Porque há muito a explicar, a ensinar em cada uma dessas etapas. Estou aqui trazendo uma breve introdução para você, para você compreender o processo como um todo. E cada etapa do processo, você vai encontrar uma série de técnicas, ferramentas, possibilidades, métodos, procedimentos que devem ser usados de acordo com cada cenário. Meu objetivo aqui é trazer uma visão geral sobre esse processo no meio do caminho, procurar explicar o máximo possível para você. Como este é um curso gratuito, o perfil dos alunos é muito variado. Então, tem gente que tem um bom conhecimento, a gente está começando agora, a gente nunca viu isso antes na vida. Então, eu estou procurando trazer, da maneira mais didática possível, o processo. Se quiser aprender isso aqui em detalhes, você vai encontrar, claro, nas formações aqui na DSA. Então, vamos lá. Bom, eu vou usar o algoritmo K-Means, ok? Esse algoritmo, ele recebe alguns argumentos. Ele tem alguns parâmetros de entrada que ajudam a controlar o treinamento do algoritmo. Um desses parâmetros é o número de clusters, n clusters. Ou seja, eu vou dizer ao algoritmo quantos grupos eu quero que ele classifique os pontos de dados. Está claro? Eu vou dizer. Nesse caso, eu escolhi o valor de K igual a 3. Bom, por que 3? Porque está definido no problema de negócio, não é? Está aqui, eu pedi 3 grupos. Mas será que 3 é o número ideal? Será que eu consigo realmente classificar os dados usando apenas 3 grupos? A resposta é simples, eu não sei. Eu deveria fazer um trabalho prévio de validação do melhor valor de K, que eu ensino lá no curso de Machine Learning na formação científica de dados. Temos várias técnicas, inclusive, para isso. Posso criar um gráfico, posso fazer uma varredura de valores de K, posso automatizar via linguagem Python. para encontrar o valor ideal. Eu não sei se 3 é o valor ideal. Eu vou colocar porque estão pedindo a definição do problema. Nesse caso, vai ser um bom valor porque eu já preparei os dados previamente, ok? Mas no dia a dia, você não pode simplesmente acreditar que 3 é o valor ideal. Você vai ter que checar primeiro. Você pode chegar à conclusão que, olha, não dá para dividir em 3 grupos. Eu vou precisar dividir em 4 grupos. Aí você vai até a área de negócio e diz, eu sei que vocês queriam em 3, mas 3 não é o ideal para os dados que temos aqui na empresa. Vamos trabalhar com 4 grupos, ok? E aí, então, você vai entregar o resultado com 4 grupos. Se entregar com 3 grupos, talvez você não tenha a segmentação feita de maneira adequada. Então, o trabalho aqui, prévio, seria validar o valor de K. Para o nosso exemplo, eu não vou trazer esse detalhamento, porque eu teria que explicar uma série de outros conceitos e técnicas que eu explico lá na formação científica de dados. Vamos, então, definir o valor de K. Vai estar. Fique à vontade para experimentar outros valores depois, se você quiser. Eu, então, vou criar o meu modelo. O que é criar o modelo? É criar o objeto, ok? Isso aqui também é programação orientada a objetos. Eu, então, chamo a função K-means, que é uma função Python, é um bloco de código. Quem construiu esse bloco de código? A equipe que trabalha no Scikit-Learning, que é o pacote Python para Machine Learning. Tem PyTorch, tem TensorFlow, tem Apache MXNet, entre outros. Nesse caso, estamos usando o Scikit-Learning. Eu, então, chamo a função, indico qual é o valor de K que eu gostaria, isso cria o modelo, que eu estou chamando de K-means. Observe que o K-means aqui, com inicial maiúscula, é o nome do algoritmo. K-means, contudo, minúsculo, de fato é o nome do modelo. É uma variável Python, no final das contas. Uma vez criado o modelo, pronto, com uma linha de código, que é a próxima, você vai treinar o modelo, o modelo estará pronto. Mas não é possível, instrutor. Só essa linha de código, instrutor? É, mas para chegar até aqui, você percebeu que há um caminho, não é? A ser percorrido. Caminho que eu estou simplificando, porque aqui o objetivo é trazer uma visão geral. Mas, para cada etapa anterior, eu tenho uma série de possibilidades. Tem que fazer verificações, transformações, talvez limpeza nos dados, engenharia de atributos, para chegar aqui e, então, aplicar a linha de código. Detalhe, não é? Tem que saber qual linha de código aplicar. Não é uma questão, pura e simplesmente, de executar, não é? Eu escolhi o K-means, porque eu sei que é o algoritmo ideal para esse tipo de problema que estamos tentando resolver. Se o meu objetivo fosse, por exemplo, prever as vendas para o próximo período, o K-means não seria o ideal. Aí eu usaria, talvez, o modelo de regressão. Quero classificar se um determinado paciente vai ou não desenvolver uma doença. Bom, nesse caso, o ideal seria o algoritmo de classificação para criar o modelo de classificação. A escolha do algoritmo depende do problema de negócio que estamos tentando resolver. Detalhe, para cada tipo de problema, eu ainda tenho diversas possibilidades de algoritmos. O K-means é um deles para segmentação. Eu tenho outros algoritmos. Será que o K-means é o ideal? Eu não sei. Aí entra a parte de ciência da ciência de dados, não é? Que é a experimentação. Eu vou experimentar o K-means, vou verificar se é o ideal. Se não, eu, então, experimento outro algoritmo até encontrar o algoritmo ideal para esses dados que temos em mãos. Veja que eu estou passando como parâmetro aqui dados padronizados, não é? Que nós tínhamos feito o pré-processamento no vídeo anterior. Eu, então, executo esta célula e pronto. Modelo criado com sucesso. Eu já tenho os grupos. Já estão criados. Quer ver? Olha aqui. Veja que eu tenho K-means, que é o meu modelo. Vou chamar o atributo labels com esse tracinho aqui no final, que é o underline, ok? Isso aqui são os clusters. Eu vou associar os clusters a uma nova variável do meu data frame. Vou, então, associar para cada um dos clientes e vou mostrar para você na tela. Observe aqui a coluna cluster. O primeiro cliente ficou no cluster zero. O segundo no cluster dois. E assim sucessivamente. Já consigo imaginar a sua pergunta. E como ele chegou a esse resultado? Como o algoritmo descobriu que era zero, dois, um, ou seja lá o que for? Se você quiser visualizar uma amostra, você pode tirar o red e usar a função sample. E ele traz uma amostra de dados para você. Veja que cada vez que você executar, a amostra é diferente, não é? E aí no final, você pode salvar o resultado aqui em segmentos.csv, que aliás já tinha mostrado para você, não é? Cadê? Dados, segmentos csv, esse é o resultado final. E aí a pergunta, de um milhão de dólares, instrutor, como ele chegou a esse resultado? É mágica? É magia? Não, é matemática. Eu explico para você no próximo vídeo. Até lá. E aí a pergunta,